E aí manos, de volta com mais um vídeo do nosso modo carreira zerado sem gastar um centavo no jogo e vamos tentar transformar dessa vez só com esse time até ele virar carta preta. É o nosso grande objetivo do DLS 24, um time do zero até antes do lançamento do Dream League Soccer 2025 termos ao menos o time titular todinho carta preta, mas é carta preta mesmo e sem gastar um centavo. Pra esse fato acontecer, além dos títulos aqui nas divisões, a gente vai focar bastante em aumentar o estádio também pra começar a ganhar mais moedas, já temos ele com capacidade de 26 mil, o que nos dá aí acesso até a quarta divisão que o limite mínimo é de 25. Vídeo de hoje, estamos aí nas semifinais, final aliás, né, da Copa Bronze, vamos pegar o farol. Estamos aí também ligados na Champions? Não, a gente foi eliminado na fase de grupos, Barcelona e Tottenham faz a decisão. E já somos campeões aí da divisão da Academia, porém a gente vai jogar o último jogo só pra ver a cutscene de levantamento aí do troféu. Aí, vale lembrar que a gente tem quatro derrotas aqui, porque eu pulei o jogo. A gente tomou quatro WO, justamente porque a gente já tava bem à frente do segundo colocado, que é o farol e justamente o nosso adversário na decisão da Copa Bronze. A artilharia aí da Academia tá com o JC, o nosso artilheiraço com 12. O Coman, vocês disseram desde o primeiro vídeo que eu fui idiota, jumento em querer ele, poderia ter escolhido o Darwin Nunes, aí deu nisso, né. O Coman, ele cansa demais, vocês já tinham me avisado, mas eu já tinha comprado e não tinha o que fazer. Na Copa Bronze, ó, a gente tá de boa, o Coman tá até artilheiro, né. Tem o McLeod também, o JC, ele tem três gols. Dá pra gente buscar artilharia e também liderança de assistências. Eu postei um vídeo o dia que saiu aí o lançamento, né, de mais uma primeira atualização pro DLS24, e a gente arrumou um bug, né, sem querer querendo. Eu joguei o modo cenário, a gente ganhou cinco diamantes. Então, não sei se tá funcionando ainda, mas é, quando desbloquear mais cenários, vamos começar a jogar pra ver. Além das 75 moedas, a gente ganha mais cinco diamantes e é importante demais. Também vou ficar ligado nessa parada, ó, o torneio. Os torneios que tiverem, não sendo de nove partidas, porque demoram muito, provavelmente a gente vai querer focar só naqueles torneios de Copa. Mas, dependendo como esse troféu de dezembro eu tô gravando bem antes, né, provavelmente pra vocês já deve tá acabando, ou já até acabou, de repente vale a pena a gente entrar nele, né. Ele ainda não foi lançado no momento que eu tô gravando e vale um agente lendário e mais 1.500 moedas. Bom demais. Antes de irmos pras finais de tudo, vamos aproveitar e botar o nosso time aqui no talo, fazer o primeiro grande teste pra eles, né. É o time titular que temos. Vou colocar só o Chachua ali na direita, que ele joga bem, e vamos jogar a primeira partida de Dream League Live do Vingadores. Vai ser uma série junta, não vai ser separado como foi no ano passado, Dream League Live, modo carreira online de um lado e o offline de outro. Não, dessa vez a gente vai jogar tudo junto e dependendo das circunstâncias, a gente joga uma partida de Dream League Live, joga o modo carreira e vai levando esse time fraquíssimo até o limite dele e depois a gente começa a upar, né. Já detona o botão do like e se inscreve se é novo, ativa o sininho e siga no Instagram e bora pra cima desse adversário que tá bem parelho com o nosso. A bota aí no comão tapa, olhou lá na frente, Chachua, olha ele aí, posição legal. A internet dele tá dando delay, mas tá dando pra jogar de boa. Vai pro meio, toca, faz, 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 golaço! É o Marquelo! Ele bota na rede e se liga na jogada. A gente veio trazendo, trazendo e rolamos no tempo certinho. Foco na missão, Vingadores. O cara tentando tocar ali, a gente já pega com o JC. O time tá bem cansado. Não, o time tá descansado, né. Só que a gente só tem cinco opções ali no banco, tem um zagueiro lesionado. Tomara que ele não machuque algum outro nosso. Bola ali pro Malagrida. Vai chegar. Faltou perna. Aí já tem chutão pra cima. Marcelo tentava, o Coman vai pegar danada. E o Coman é veloz. Enquanto ele não tiver cansado, ele serve pra isso. E ele carrega, ó. Traz ali pro meio, olhou. Deu aquele tapinha. Aí o Nuno T rolou pro Coman. Golaço! Não! Não, velho! A gente fez uma jogadaça. Passou rente a trave. Aí ele dá o lançamento. Agora complicou, velho. Agora a vaca foi pro brejo. Um cuncum! Perdeu a chance! Eu ameacei de sair, velho. Olha lá o emoji que ele mandou. Vamos mandar um pra ele também. Caraca! Foi no susto, moleque. Vamos sair na boa, hein, rapaziada. Bora que bora. É naquele talentinho. Markello. Autor do gol. Já manda danada pro Tchatuá. E o Coman pediu. Só que mandei fraco, né? Tinha que mandar pra ele correr. Agora que eu quero ver o grande teste do nosso time. Uma vez que eu não gasto uma moeda pra recuperar a energia dos jogadores, né? Provavelmente ele gastou as 30 ali porque ele não fez alteração. Vai ser difícil segurar, hein? Vai ser difícil. Mas bora ver. Coman. Já domina essa toca pro JC. Que bola milimétrica! Vem saindo o goleiro JC. Caprichou, hein? Pênalti! Na hora da finalização, mano. E tá expulso o zagueiro dele, hein? Tá expulso o Mirage. Mirage foi pra rua. Vamos lá, Coman. Vem pra bola. Caprichou, Coman. Aí tá de sacanagem, né? O Geração Gamer. Caraca, mano. Tá de sacanagem, velho. Ele fez gol contra, mano. Caraca. Ele chegou pra trás e ele fez gol contra. Eu não sei se isso é bug. É bug, velho. Olha lá. Ele preparou pra chutar pra dar o contra-ataque. E sem querer ele fez gol contra. Mano, que bizarro. Eu nunca tinha visto isso no DLS 23. Pelo menos não tinha. Se vocês já viram um lance parecido com esse, comenta aí. Foi bizarro pra caramba. Eu fiz uma lambança ali, batendo aquele pênalti de cavadinha. E o bug ali, ou ele tentando afastar pra dar o chutão, acabou fazendo contra. E vem aí o goleiro de novo, ó. Nossa, mano. Que lance. Ele tenta voltar pro jogo, mas agora ficou ruim pra ele, né? Que tá com um a menos e tá perdendo por 2x0. Tchatuá. Vamos fazer o girinho. 360. Bola pro Coman correr. Aí, Coman. Contigo, irmão. Vem pra dentro. Vem pro fight. Vem pro fight. Linha de fundo. Capricha. Filtou. Hum, Coman. Danado, Coman. Danado, Coman. Que golaço, velho. O cara desistiu da partida depois dessa. Começamos muito bem. Bem demais. Ganhamos ainda alguns bônus ali, né? Marcando o gol com o zagueiro. E vamos voltar pro nosso modo carreira. Apareceu o primeiro jogador não carta branca, hein? Primeiro jogador raro. Ih, cara. Mas, hum, sei não, hein? Será que vale a pena gastar 680 moedas pra um jogador raro desse porte? De 70? Agora? Ah, mano. Acho que não. Eu sei que eu preciso comprar os caras melhores pra começar a vir outros melhores ainda. Mas ainda não é a hora, né, velho? Vai aparecer um raro mais interessante que esse meio atacante aqui. O Bajarame. Apareceu um outro brasileiro, mas que isso, né? Ponta esquerda 58, Paulo Vitor. Demos sorte, hein? O nosso time não cansou, já que o cara desistiu lá no meio do caminho. Vamos pra última rodada da divisão da academia. Só pra ver a taça. Que eu quero ver o time levantando. Não sei se não vai levantar. Acredito que sim. Capricha nessa, moleque. Vamos lá, chuveirinho pro Kramer. Dominou bonito. E o goleiro defendeu. O lance foi maneiro. Ali a defesa dele estava esperto só o goleiro. O resto tava dormindo. Kramer tentou. Greenwood na sobra. Bate e rebate. Lateral é nosso. Lateral já cobrado. Nuno mete. Dele pro Lucas Barros. Olhou nada, nada. Meteu ela pro comando. Goleiro encaixa. O drible não funcionou, velho. Ele perdeu. Eu tentei fazer o drible. Ele saiu catando o cavaco. Bola pro JC. Goleiro vem. A gente não dribla. JC. Dominou. Olhou. Bateu e guardou. É gol do Vingadores. JC. Camisa 6. Aliás. Overall de 61. Camisa 9. Dá uma ligada no lance. Dominando. Saindo de frente. Soltando aquele torpedo. Vai ter mais um lance. A gente pega de boa, hein. Vamos bicar ela lá pro JC. Corou pro Coman. Saiu de tabelinha. Ih, papai. Tabelinha maneira. Vamos lá, goleiro. Chega pro pai. Chega pro pai. Chega pro pai. Toca Coman. É bola na rede. 2x0. Olha o lateral errado ali dos adversários. Coman. Fintou de novo. Dá tipo o gol que a gente ia fazer no cara. E perdemos a sobra. Cara, tá tipo o gol que a gente fez lá no Dream League Live. Agora a gente perdeu, ó. Bola na trave e depois... Nossa. O gol que eu perdi, mano. Vamos poupar, rapaziada, que eu tô ligado, né, véi. Depois tem final. Então vamos botar todo mundo reserva aí de qualquer jeito mesmo. Só pra cumprir o que tem pra cumprir. Todo mundo que tá apto pra jogar, vai jogar. E eu vou improvisar alguns aqui nos caras mais cansados do time. Tem um outro zagueiro, mas... Ah, cara. Vou botar ele ali, ó. Ele no meio, né. Ah, sim, tá de boa. Não, tá errado, cara. Aquele cara é zagueiro. Vai lá, meu filho. Ah, não temos mais alteração pra fazer. Então fica assim mesmo, véi. Deixa esse meio campista ali. E a gente improvisa outro. Bora aí pro segundo tempo. Lançamento pro Alisson. Olha só o brasileiro. Ele vem que vem. Ele vem que vem. Preparou, bateu. Nossa, no botão de passe. E o goleiro pegou, bateu na canela dele. Só lança, véi. Alisson de novo. Agora vamos bater na moral. Olhou pra área. Caprichou. Markello dominou. E guardou. Golaço. Domínio ali de qualidade. Chutaço. Tem o Kramer dominando. Já olhando o Flynn. Tá disparando o Alisson. Tem mais à frente ali o Markello. Markello. McLeod, aliás. Fazendo mais um, né? Não foi o Markello que fez aquele outro, eu acho, hein? Acho que foi o McLeod mesmo. Segundo gol dele. Bola pro Alisson. Ih, olha o domínio do cara, hein? Tá tirando onda, pai. Tá tirando onda, pai. Ah. Nossa, o jogador não foi na bola. O que ele pensou da vida? Smith. Aí o Flynn. Vamos que vamos, Flynn. Vamos que vamos, Flynn. Ah, dá pra fazer as jogadas de efeito agora que eu tô vendo. Tem como você levantar a bola na lambreta e usar aqueles dois toques que fazem uma jogada bonita, né? Seja voleiro, escorpião, o que tiver pela frente. Então vamos ver de novo. Vamos ver de novo. Ah, agora não deu. Eu fiz o outro drible. Ah, cara. Não era esse, não. E acaba o jogo. Fim de papo. Olha os caras comemorando aí o primeiro título da história do Vingadores. Aliás, a gente já tinha esse direito, né? Mas, oh, maneiro, hein? Ficou mais bonita a comemoração. Eles deram uma ajeitada nela. Já tínhamos garantido esse título, mas agora a gente jogou só pra ver essa cutscene. E ganhamos 16 diamantes ainda com o título. Apareceu mais um brazuca aí na lista e agora é o Felipe Cardoso. Também não vale a pena, né? 59. Fechamos, então, a primeira divisão aí da nossa história, né? A divisão da academia. Fizemos o JC de artilheiro e o JC também de assistências empatado com os primeiros. E a taça tá lindona, tá maneira demais. É a Copa Bronze. É, o Vingadores Futebol Clube doidinho pra levantar esse primeiro caneco de Copa Bronze. A gente pode disputar dois, né? Já que tem ainda na próxima divisão. Caso a gente ganhe, vamos ter os dois totais e depois é Copa Prata. Aqui já tem bola na cara do gol. E o goleiro faz uma defesaça, malandro. Só vamos caprichar em Coman. Bate essa aí como se fosse a última cobrança de falta da tua vida. Olha lá, bem nos caras. Manda na segunda trave. Jogada ensaiada. Kramer pro meio da área. Nuno mete. Não chegou. Sobra com Vingadores. Tapa com Greenwood. Adiantou ela pro JC. Aí tá na braba. Já deu aquela paradinha. Caprichou pro Tchatuá. Bateu bonito, mas não saiu forte. Ela aquela lapada na malvada. Aí o Kramer. Já manda a bola pro Tchatuá. Adiantou lá numa lágrida. Já olhou pro Coman. Vai escorando pro JC. É tabelinha aí do time. Vai chegando de boa. Coman. Espalma de novo o goleiro. Eles têm um paredão, né? Já chegamos duas ali de frente, que normalmente é gol. Mas o goleiro tá apelão demais. Para caprichar em mais um cruzamento. Kramer. Agora ele tenta direta, mas também não consegue. Bola sobra. O contra-ataque pode ser deles, mas não é não. Que a gente já tem posse de bola. Matias dominando. Invertendo ela pro JC. Marcação tá em cima. Vamos tomar. Malagrida. É tua, moleque. Já manda ela pro Coman. Coman tentava o domínio e também já perdeu. Outro lance. Vem os caras de novo. É o Matias tentando. É o Vingadores tomando mais uma bola. Vamos lá, vamos lá, Coman. Contigo, irmão. Agora não pode perder. Mas de jeito nenhum, velho. De jeito nenhum. Vai Coman. Vai Coman. Vai Coman. Vai Coman. Golaço. Mete bola na rede. Eu não quis fazer o especial, né? Poderia ter feito aí nessa levantada de bola. Mas preferiu o básico mesmo que já saía um golaço. Aí o segundo tempo já rolando. E a gente já vai saindo. Malagrida. Domina. Tentou o tapa. Greenwood. Voltou pro Nuno Mente. Tem o Coman. O JC. Os caras tão disparando. Posição legal. Tava na mesma linha, hein, pai? Na mesma linha. Aí o JC não perde. Toca a Coman na trave. Hum, mano. Eu quis só tocar pra ele empurrar pra rede, mano. Na trave. Ah, para. Vamos lá, Smith. Já tenta meter pra cima dos caras. Vai fintando. Olha a jogada do Smith. Smithinho. Pênalti nele. Brincou pra cima dos adversários. E quem vem pra bola é o artilheiro. É o Coman dessa vez, né? Fez o gol por enquanto. Vamos caprichar nesse chute, Coman. Vem, 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 Coman. Vem, Coman. Aquela lapada na malvada. Rede. Chute precisaço, hein. Botão de passe, moleque. Dá uma ligada. Mas a gente bateu bem demais. Eu acho que até se o goleiro estivesse ali e não pegava. E agora com os dois a zero, vamos fazendo três alterações. Não sei o motivo. Eu já tinha feito mais duas, né? A gente já fez as cinco no total. E já tem lançamento pro McLeod. Olha o goleiro saindo. Vai tomar lapada, nada, nada. E vamos que vamos. Tá com o gol aberto, pai. Tá com o gol aberto. O goleiro vem, o goleiro vem, o goleiro vem. O zagueiro também. Mas não tem o que fazer. McLeod. Ele entra agora e já faz mais um gol. O cara é artilheiro, véi. 52 de over. Mas ele tem seu talento. Só vamos, hein. Encaixa esse contra-ataque. McLeod acionado de novo na ponta. E ele vem. O cara tá descansado. O cara tá inteiraço. Vai pra cima deles. Vamos lá, McLeod. Tentou a finta. Marcação pega. A gente pressiona. O cara sai bem. Só que o McLeod tomou. E daí não tem o que fazer. Daí não tem o que fazer. Não tinha opção pra eu tocar. Vai acabar o jogo, hein, manos. Vai acabar a parada toda. A gente conquistando o título. Tchatuá tentava ali. Bola no goleiro. Juizão já olha no cronômetro. Mete três de acréscimo. Ele quer mais um gol do Vingadores. Ou quem sabe do Faró. Mas eu acho que vai ser nosso. Vai ser agora. Capricha no lançamento. Ah, não passou. Mas será que dá tempo? Será? Será que dá tempo? Bola pro McLeod. Tentava escorar. Não vai dar. Vai acabar o jogo. Tem mais uma bola? Não tem. Não chegou. Pode acabar. Pajuizão. Fim de papo. E não teve a cutscene. Ah, tá de sacanagem, véi. A cutscene do título ali pulou. Não sei se foi eu apertando aqui sem querer. Mas foi pro saco. Ganhamos nove diamantes. E a terceira, segunda medalha é de ouro. Já temos uma boa grana, hein. Dá até pra aumentar mais o estádio. Temos 145 diamantes. Resgatando mais algumas coisas aqui. Se eu jogar mais uma do Dream League Live, a gente ganha mais. Só que, véi, agora temos a final contra o All Stars. E o Tottenham bateu o Barcelona nos pênaltis e foi o campeão da Champions League. Não apareceu ninguém de interessante aí pra gente buscar contratar agora. E vamos pra essa final, então. Terminando aí a Copa Bronze, se liga como ficou a artilharia. O Coman foi artilheiro. O McLeod em segundo, o JC lá em terceiro, quarto, quinto, sexto lugar. Mas o JC foi o líder de assistência. Nessa decisão, temos alguns caras cansados. A gente não faz nenhuma alteração, assim, pra restabelecer energia. Só botamos os caras ali em campo, caso tenha algum cansado. E a gente tenha um descansado no banco. Vou começar com o Alisson ali também nessa meiuca, véi. O Durose. Cara, vamos deixar o Flynn, né, no lugar do Chachua ali, bem cansado. Ao estar, tem um time ali, ó, de 69. O menor over é esse maluco aqui, 65. Mas eles têm um goleiro raro, né? Eu nem imaginava que na divisão ali da academia tinha jogadores a não ser carta branca. Mas temos ali o goleiro. Tá maneiro, estádio neutro, né? A torcida é gigante, maioria do Vingadores. Olha como a gente tem torcida, hein? Estádio neutro, estádio gigante pra essa decisão. Bora lá buscar a nossa terceira medalha de ouro. Dominou, moleque. Já olhou, deu tapa. É o Marquelo chegando na linha de fundo, olhou pra trás, tocou. Coman, bate pro gol. Coman, é penalti. Na hora do chute, travado pelo zagueiro. Inclusive, tomou um cartãozinho amarelo. Coman na parada, hein? Vamos bater no canto de cá agora, pai? No canto de cá? Então só manda. Só manda a danada. Sem chance pro goleiro. Coman. 1x0 pro Vingadores. E o time quer mais. Olha o Coman chegando na lapada da danada. Tentou passar. Vamos lá. Bate pro gol, pai. Não deu. Vai o Coman de novo. Retoma essa posse. E vem ele. Vem ele no esqueminha. No esqueminha. Fintando. Bonito. Bateu golaço de letra. Era o que a gente tava tentando fazer ao levantar essa bola de lambreta. Eu acho que foi de letra. Vamos ver. Olha só. Lambretinha. E de letra, pai. Golaço. É o comando especial ali dos dois toques, ó. Nessa câmera. Ai, papai. Rapaziada, eu não sei se vocês estão concordando aí. Vão concordar comigo. Mas o Coman tava muito mal e a gente só tava metendo a lenha nele. Mas no episódio de hoje, o cara que tá decidindo tudo. Todos os lances estão passando por ele. Seja aí no Dream League Live que a gente jogou. Seja aqui no modo carreira. Ele realmente tá decidindo. O cara deu uma melhora gigante. E vai receber mais esse passe. Quase deu o terceiro. Segundo tempo, rapaziada. Já tem bola rolando. E tá aí o time chegando. O All Stars quer voltar pra decisão. Mas por enquanto a gente tá dominando tudo. Bola lançada pro JC. Bate muito forte. Aí vai chegando a defesa. Mas a gente tava tentando adivinhar pra que lado ele ia. Coman pegou, hein, rapaziada. Coman pegou. Tentou o drible. Voltou pro JC. Aí ele. Olha o cara cavando mais um pênalti. Juizão já marca. E é o segundo pênalti dessa decisão. É o Coman de novo na paradinha. Vamos caprichar Coman. Foi pra bola. E agora humilhou. Ele manda de cavadinha. Ele sobe na placa de publicidade pra comemorar. É o hat-trick dele. O terceiro gol numa decisão. Realmente o Coman tá diferenciado no vídeo de hoje. Tem mais uma jogada. Tem chute cruzado. Tem o nosso paredão salvando. E essa bola não sai, hein, rapaziada. Recuperamos. E só vamos, hein. Tem contra-ataque. Aí o Nuno mente. Já limpou bonito. Coman tá passando. JC também. Bola pro Jota. Do Jota pro Coman. Do Coman pro quarto gol. Seria isso? É isso mesmo. Coman. Quatro gols na decisão. Vamos goleando os All Stars. E na próxima divisão a gente já vai ter um pouco mais de dificuldade. E ficar ligado pra gente não tropeçar na Champions como foi dessa vez. E o Coman guarda o quinto dele. O cara tá entrando pra história da final aí contra o All Stars. Cinco gols. Absurdo, Coman. Tem mais uma bola invertida ali. E aí a gente já vai encaixando a marcação. Deu vantagem ao juiz. Segue o All Stars. Aí o Jensen. Toca. Opa. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Deu ruim. Gol deles. Diminui o prejuízo. É. 5x1 agora. Coman quer mais, hein? Se pá ele mete mais. Agora deu tapa pro JC. O Durós tenta chegar no rebote. Mas não deu bom não. Vai acabar o jogo. A gente vai conquistando o terceiro título. A terceira medalha de ouro. Pra história do Vingadores Futebol Clube. Tem muita gente que confunde com o Predadores. Que era um time que a gente iniciou uma série lá no 23. Mas esse aqui é um totalmente diferente. Apesar do uniforme ser mais voltado pro rosa. E olha aí o Caneco. Champions. Campeões. Levanta a taça mais uma. O Coman. Ganhamos mais 5 diamantes também. 140 moedas no total. Já temos 1.643. Agora o time já tá próximo aí. Pra ir pra divisão, né? Superior. Divisão amadora. Tá ali, ó. As qualidades que a gente fez no torneio. Só faltou realmente essas 10 diamantinhas lindas aqui. De vacilo, né pai? Mas essa parada. Vamos lá. Campeões da Copa. Desafio Global foi o Tottenham. A gente ganhou a Academia. A Bronze. E também o desafio contra o All Stars. Vamos lá então. Próxima divisão agora. O histórico aí do nosso time. Olha só. JC foi o maior artilheiro por enquanto da nossa história. Tem 17 gols. E 10 assistências. Ele também tá entre os mais assistentes. Vamos dizer assim. E o Coman, rapaziada? O Coman fez 5 gols agora. Mas só chegou em 14. Mas tem as mesmas 10 assistências. Então já estamos aqui na próxima divisão. Divisão amadora. Olha os times que vão disputar esse título. Vingadores vem forte. Vem fervendo doidinho pra levantar um caneco. E na listagem. Jogador secreto, rapaziada. Ai, papai. Ai, você me mata. Eu vou ter que abrir esse jogador. Eu vou ter que abrir o primeiro jogador secreto nosso. Caraca. O que será que vai vir, mano? O que será que vai vir? 3, 2, 1. E que vem um cara bom. Um brasileiro, de repente. Quem será, manos? 1.100 não vai ser um grande carta, né? Deve ser raro, com certeza. E é... Ó, 76. Tá bom. Sabitzer. Marcel Sabitzer, austríaco. Camisa 10. Veio bom. Bom, bom demais. Pelo preço, cara. 76 de over. Vai ser o nosso camisa 10, realmente. E já upou a nossa melhoria de 59 e pouco pra 61.2. Subimos 1.4%. Aí já melhora aqui a nossa listagem de futuros jogadores. Gastamos a grana que a gente ia melhorar o nosso estádio. Mas foi por uma boa causa, né? E já vamos colocar ele aí no time titular. E vou organizar todo mundo. Deixa o Tchachuá ali. Lateral esquerdo, é claro, que é o Lucas Barros. E no meio campo, vamos colocar o Greenwood jogando do lado dele. Esse 55 aqui, o Nuno Mente. Nuno Mente. A gente deixa ele no banco. O time ficou dessa forma. Tá melhorando. Tá ficando maneiro. Próximo episódio, rapaziada. Tem muito mais. Tamo junto, é nóis. E até lá.